Você me dominava, fazia de um jeito que eu ficava muito ouro E você sempre subia, descia, subia, descia Na reboladinha, dia, 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 dia Você subia, descia, subia, descia Na reboladinha, na reboladinha Agora desce, só Subia, descia, subia, descia Diferente, seu beijo não é mais como era antes A gente brinca quase contra ela Você diz que vai embora, mas não vai Meu bem, eu tô sentindo volta da sua pegada Na hora do amor, você me dominava Fazia de um jeito que eu ficava muito ouro Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite